Eu vou ao vivo agora com o Caio Alex sobre o desenrolar de uma história que teve uma reviravolta. Você acompanhou aqui, tem as imagens aí? Caio, deixa eu só soltar as imagens aqui. Vem comigo, Vitinho. Lembra dessa história? Esse daí, a gente acompanhou, aliás, todo mundo, um caso de um suposto trabalho escravo em Guaratiba. Essa mulher seria a vítima. E essa reviravolta, a gente vai entender agora com o Caio Alex e vai trazer pra gente. Ô Caio, a gente trouxe essa reportagem aqui. Ela vivia aí nessa situação deprimente, numa casa em que não tinha nenhum tipo de higiene. Muitos cachorros. Existia a suspeita de que ela era escravizada durante muito tempo por uma senhora que também morava nessa mesma casa. A outra senhora foi presa e ela teria sido resgatada pela polícia. Mas parece que a coisa não era tão assim? Explica pra gente. Boa tarde. Verdade, Isabelle Benito. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Tudo começa também quando o pessoal da ONG Garra de Proteção dos Animais, o pessoal veio pra cá pra poder fazer o resgate e tratar dos animais que tenham ficado na casa. Desde que a primeira senhora, né, a Terezinha da Silva Moraes, de 88 anos, acabou sendo presa, suspeita de manter uma outra idosa de 74 anos, a dona Maria das Graças, numa situação de escravidão aqui nessa residência que fica em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Só que ao chegar aqui, o que o pessoal da ONG Garra descobriu foi que houve um erro. Que essa senhora que acabou sendo presa, na verdade, as duas eram muito amigas. Já viviam algumas décadas aqui nessa casa, tá? Além disso, foram encontrados aqui documentos importantes que comprovam que não havia essa questão de escravidão aqui no imóvel, que elas eram amigas, fotos e tudo mais, e que essa idosa que foi presa também poderia estar sendo vítima de um golpe. Ela seria uma funcionária aí, pública federal, tem um salário de mais de 11 mil reais, só que não sobrava nada pra ela. E essa casa aqui, Isabel, do jeito que eles encontraram, foi uma coisa horrível. Muitas fezes de animais, tudo destruído, muita sujeira insalubre. Pra falar do assunto, a gente conversa agora com a nossa amiga aqui, a Renata Prieto, que é da ONG Garra. Renata, vocês vieram aqui justamente pra poder fazer, ver aí como é que estava a situação, mas antes disso, antes de falar com você, eu trago essa informação pra você e já já, Isabel, eu volto aqui trazendo todos os detalhes do que tinha nessa casa. É pra fazer o suspense, pra que você possa entender que pode ter acontecido um erro da delegacia de Guaratiba e que esse erro agora, as pessoas estão pedindo justiça. Eu já volto com você, Isabel. É, pra quem ficou meio confuso, a suspeita agora é de que a senhora de 88 anos que está presa, também era vítima, e mais, vítima de uma armação toda. Daqui a pouco, não é suspense não, daqui a pouco, é que tá ficando pronta a reportagem, a gente vai te explicar, porque é complicado mesmo, a gente vai aqui mostrar todos os detalhes pra vocês, tá bom? Reportagem pronta, eu já jogo pro povo saber e o que seria a reviravolta nesse caso, e o Caio também vai ao vivo com a gente.